A propósito de algo que demora muito, isso parece ser as obras de Santa Ingrácia. O interior é admirável. Visto de cima, apercebemos dos seus 60 metros de altura e como em muitos outros monumentos, a riqueza em mármore português de várias cores. Durante a construção, a cúpula caiu ao mesmo tempo que um homem inocente foi condenado à morte. As suas últimas palavras foram Estou tão inocente quanto essa cúpula não será terminada nunca mais. Foi terminada quase três séculos depois. Madre de Deus é uma igreja do século XVI que foi restaurada no século XVIII com uma rica decoração em talha dourada adequada aos azulejos nas paredes. Esta igreja, reconstruída no século XVIII em estilo barroco, existia já no século XII. Em 1959, sofreu um incêndio, daí o seu aspecto lúgubre. No cimo de outra colina, há também uma basílica com uma destacada cúpula. Esta levou somente 11 anos a ser terminada, de 1779 a 1790. O interior é interessante, com mármores de várias tonalidades. A cúpula é elegante, mas para subir lá acima, há 278 de graus. Esta basílica foi construída para cumprir a promessa da Rainha Maria I se tivesse um filho do seu tio e marido, o rei Pedro III. E a última homenagem vai para Santo António. Vamos visitar a igreja construída no lugar onde nasceu Santo António de Pádua, em 1195. Na capela mora a sua estátua, que sai todos os anos para as procissões do 13 de junho. Esta igreja é frequentada por peregrinos do mundo inteiro. É o santo que ajuda pessoas com casos e coisas perdidas, e as raparigas que procuram marido. Entre vários museus de Lisboa, destacamos o Museu da Marinha, alojado nos amplos dormitórios do Mosteiro dos Jerónimos, e no lugar onde Vasco da Gama começou a sua longa e perigosa viagem ao Oriente. Tem várias salas, algumas com barcos em tamanho natural e outras com miniaturas. Existem vários tipos de embarcações, desde os que eram utilizados há milhares de anos até aos nossos dias. Podemos ver também réplicas de barcos utilizados pelos portugueses, como caravelas e galeões. A caravela, frequentemente atribuída aos argonautas portugueses, era uma embarcação ligeira e rápida, frequentemente utilizada nos descobrimentos. Navegantes famosos como Vasco da Gama, Magalhães e Colombo, utilizaram-nas. Mas para transportar a mercadoria, eram necessários barcos mais corpulentos, como o Galeão, que é também um barco de guerra. Necessitavam de se defender dos piratas e de outros inimigos, que atacavam os barcos carregados de ouro, prata, pedras preciosas e tantas outras riquezas. O museu que vamos ver agora, instalada no antigo picadeiro real, contigo ao Palácio do Presidente, tem a mais completa coleção de coches do mundo, desde o mais antigo, até alguns dos mais modernos. Há também berlindas e outros veículos de Portugal, França, Espanha, Itália, Inglaterra e Áustria. Entre vários museus de arte antiga, alguns privados, visitamos este, porque aqui encontramos importantes peças portuguesas. As mais importantes são os painéis de São Vicente, pintados no século XV e representam a corte na época das descobertas marítimas. Várias escolas tradicionais europeias estão aqui representadas, com exposições temporárias. Vou-vos mostrar agora o bairro mais antigo de Lisboa, Alfama, onde nasceu Lisboa há milhares de anos atrás, com romanos, visigodos, árabes e outros povos antigos. Está situado na vertente sul da colina de São Jorge e o declive tem muitas escadas para subir e descer. ruas estreitas e sinuosas, onde os tetos quase se tocam, conferem familiaridade aos seus habitantes. algumas ruas são tão estreitas que só uma pessoa passa de cada vez. É como um labirinto, são edições de arquitetura de várias gerações e notamos a curiosa estrutura de Lisboa medieval, como a cidade era antigamente. No mês de junho, o bairro é decorado com flores de papel para as festas de Santo António, São João e São Pedro. É aqui que nos familiarizamos com o povo português, com gente que grita e canta. O povo português e canta. O povo português e canta. Mulher, abre! Ei! Então vá lá tu! Onde é que anda a este? Onde é que anda a este? É o filho! É bom! O pardal de filhado, com o corpo daquele... Vamos ver agora, as zonas comerciais da capital. Este aqui é o maior, mais antigo e mais típico mercado de Lisboa. E há um pouco de tudo, incluindo simpatia. Temos também a Feira da Ladra desde 1882, perto da Basílica de Santa Ingrácia. É onde todos vendem tudo e todos compram, e aqui pode-se regatear o preço. Na parte tradicional de compras, na zona antiga de Lisboa, já existem lojas, desde a época romana, há mais de 2000 anos. Na época do Natal, está tudo decorado com iluminações. Se bem que aqui as lojas fecham à noite, muitas ficam abertas até à meia-noite, todos os dias, nos vários centros comerciais. E temos dos maiores da Europa. A Praça do Comércio, antigamente a entrada de Lisboa, apresenta-nos o monumental Arco de Triunfo, acesso à zona comercial, que funciona por detrás. É a praça mais harmoniosa, reconstruída depois do sismo de 1755. Ao centro, há a estátua equestre do rei José, o rei durante o terremoto. Era esta praça que, outrora, afluía o comércio do Oriente. A Praça Figueira está também no coração do setor comercial. Aí vemos a estátua do rei João I, o que iniciou a dinastia dos conquistadores marítimos portugueses. E mesmo ao lado está o Rocio, a praça pública desde a Idade Média. Foi aqui que sempre se realizaram acontecimentos importantes, como festas, corridas de touros, execuções públicas, procissões, revoluções. Mesmo em frente está o Teatro Maria II, construído no século XIX, importante palco da cidade. A poucos metros, está também a Praça Restauradores, dedicada àqueles que restauraram a independência portuguesa em 1640. Aqui começava o desenvolvimento de Lisboa no século XVIII, com edifícios de luxo. Daqui seguimos a evolução da capital em direção ao norte, tomando a Avenida da Liberdade, que nos conduz à Praça Marquês de Pombal. Aí temos a estátua do Marquês, que era também primeiro-ministro no século XVIII, durante o terrível terremoto de 1755. Foi ele o responsável pela reconstrução de Portugal, tudo organizando resolutamente. Subindo um pouco mais pelas avenidas construídas no século XIX, chegamos à Praça Duque de Saldanha. Aí vemos a estátua do Duque, um homem corajoso que combateu pelo liberalismo e liberdade em Portugal. É aqui que começa a elegante Avenida da República, que nos conduz ao século XX. E assim chegamos à Praça Entre Campos. O monumento é dedicado à Guerra Peninsular. Há bastantes mais monumentos. Um deles é o aqueduto do século XVIII, um aqueduto do século XVIII.